O que está aí, Edu? Oh, já gostei deste tal. Gostei muito, gostei muito. Pegou o posicionamento? E aí? A gente tem o sentimento, eu sei lá. Eu vou pegar a ajuda. É, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.